Então, nessa ação penal 504-65-12, continuidade de depoimento do Sr. Carmine de Cervi Neto, toca a palavra a defensora em Salvador do Sr. Fábio Rory. Então, continuando, Sr. Carmine, a minha pergunta é no seguinte sentido, as atividades da OAS Empreendimentos eram ligadas às atividades da OAS Construtora? Elas faziam a mesma coisa, tinham o mesmo objeto social? Não, doutor, a OAS Empreendimentos, ela trabalhava especificamente no segmento de incorporação imobiliária. Nós não tínhamos o mesmo tipo de atividade da Construtora OAS. Nós, inclusive, sempre ficávamos em estruturas, em escritórios separados, nunca no mesmo prédio, sistemas operacionais diferentes, tudo era diferente. Nós não tínhamos, assim, vínculo a não ser dos sócios da empresa com a gente. O dia a dia era completamente apartado. Quando o senhor diz sócios da empresa, o senhor diz acionistas? Os sócios, César Matapires, o doutor Léo Pinheiro, Antônio Carlos Matapires e César Matapires Filho. Mas a administração direta, os executivos da OAS Empreendimentos, eram os mesmos da OAS Construtora? Nunca, não, nunca fomos. Totalmente separado, vida totalmente separada. A contabilidade e o financeiro da OAS Empreendimentos se misturavam? Não. A contabilidade e ao financeiro da OAS Construtora? Nós tínhamos um setor de contabilidade, um setor financeiro, um setor administrativo, trabalhista, tudo separado. Em relação ao grupo OAS, qual era o tamanho e a relevância da OAS Empreendimentos dentro do grupo e também relacionado em referência à OAS Construtora? A OAS Empreendimentos, dentro do grupo OAS, era a menor empresa do grupo. Em relação ao construtora, era bem menor? Bem menor, bem menor que o grupo. Não saberia lhe dizer aqui quanto, mas bem menor. A OAS Empreendimentos tinha algum contrato com a Petrobras? Não, nunca tivemos contrato com a Petrobras. A OAS Empreendimentos tinha algum relacionamento com a Petrobras? Não, nunca tivemos relacionamento com a Petrobras. Nós só fazíamos incorporação imobiliária. Receberam algum valor diretamente da Petrobras? Talvez a gente lá não vá, não vá, não vá, não vá, não vá. Ah, eu acho que a conexão agora voltou ao normal. Obrigada. Por favor, qual foi a pergunta, doutor? Se a OAS Empreendimentos recebeu algum valor da Petrobras? Não, nunca recebemos valores da Petrobras. O senhor trabalhou com o senhor Fábio Ionamini? Trabalhei com o senhor Fábio Ionamini. O senhor Fábio Ionamini, enquanto era o seu subordinado, dentro da OAS Empreendimentos, ele tinha algum conhecimento ou interação com a Petrobras? Não, nunca. Nenhum tipo de interação. OAS Empreendimentos não tinha relacionamento com a Petrobras. A OAS Empreendimentos transacionava com dinheiro em espécie? Recebia pagamentos, fazia pagamentos com dinheiro em espécie? Não, não, não. Nunca trabalhamos com dinheiro em espécie. Nem recebíamos, nem pagávamos. Isso era permitido dentro da companhia, mas vocês não faziam? Qual que era a regra? Não, a regra da OAS Empreendimentos era não transacionar com dinheiro. A OAS Construtora realizava a obra dos imóveis da OAS Empreendimentos, dos empreendimentos que vocês queriam lançar? A OAS Empreendimentos tinha estrutura própria? De estrutura própria e de engenharia. De engenharia, de construção? Engenharia e construção. Engenharia, quando a gente fala em engenharia, está abrangendo orçamento e construção. Vou tomar um ponto para que fique bastante claro. Por que a OAS Empreendimentos resolveu assumir alguns empreendimentos da Bancoop a partir do ano de 2009? Você falou no final de 2008, início de 2009. Na verdade, porque foi uma estratégia da OAS Empreendimentos de chegar em São Paulo. Você tinha alguns projetos do Bancoop, nós estudávamos esses projetos. Se tivessem viabilidade financeira e técnica por cada parte de engenharia, nós tocavamos os projetos. Caso contrário, não. Com relação ao Edifício Solares, esse projeto de viabilidade financeira foi feito? Foi estudado? Sim, claro. Todos os projetos. Do Bancoop ou não, tinha que ser feito o business plan dos projetos. E o senhor já recebeu ou viu alguém recebendo dentro da OAS Empreendimentos uma ordem ou uma recomendação, uma determinação, para que algum empreendimento fosse feito, fosse tocado, se não tivesse a viabilidade financeira? Não, nós só fazíamos projetos imobiliários que tivesse viabilidade, se não, esse próprio comitê já derrubava o projeto. Ou ele voltava para a ré-estudo, mas não. Se não tivesse viabilidade financeira na largada, não ia, não podia seguir. Também especificamente com relação ao empreendimento chamado Marcantábrico e depois Solares. Na época da assunção desse empreendimento pela OAS da Bancoop, houve alguma recomendação, alguma ordem de quem quer que fosse para a OAS Empreendimentos assumir o Solares por causa do ex-presidente Lula? Nunca. Nós só fazíamos projetos que passassem pela viabilidade financeira. O senhor sabia se existia alguma reserva de um apartamento triplex no edifício Solares para o ex-presidente Lula? Não. Nunca lhe foi pedido isso? Não. Nós sabíamos que tinha uma cota no empreendimento. Era função do presidente da OAS Empreendimentos acompanhar especificamente para quem era vendida cada unidade, de cada empreendimento, nome, sobrenome, planilha específica com as pessoas que compraram cada unidade? Não, doutor. Como eu disse, nós lançamos mais de 12 mil unidades imobiliárias. Nós acompanhávamos de forma macro. Quantas unidades tem, quantas foram vendidas, quantas não foram vendidas e as estratégias que a área comercial deveria adotar para cumprir as metas do ano. Mas nunca especificamente nenhum, nem do Mar Cantábrico ou Solares, nem de nenhum outro projeto nosso. Isso não era função do presidente? Não, não, não. Isso não era função. Para que fique bastante claro, no depoimento que o senhor já havia prestado durante a investigação do Ministério Público Federal, o senhor falou do VGV e agora, novamente, quando perguntado. Para que fique bastante claro, esse VGV, valor global de vendas, esse índice do setor imobiliário, o que ele era exatamente? Acompanhar o VGV significava saber qual unidade foi vendida ou não? Qual unidade estava disponível para a venda ou não? Não. Acompanhar o VGV era ano a anos, nós recebíamos metas. Quanto se gerava de expectativa que seria lançado de VGV? Essa era a moeda. Quanto se comprava um terreno? A primeira pergunta que se faz é, quanto esse terreno dá de VGV? Então, o VGV é uma moeda padrão do mercado imobiliário para dizer a potencialidade do projeto e quanto você se compromete a lançar no ano. Então, isso não significa que você tem que acompanhar apartamento a apartamento. Não era assim. Olhar o VGV não te diz se uma determinada unidade está ou não disponível para a venda? Não. O VGV é uma moeda de lançamento. Quanto de VGV eu vou lançar? Então, eu vou lançar 500 milhões esse ano. Então, toda empresa tinha que se preparar para um lançamento de 500 milhões de VGV. Então, esse era o caminho. Ou seja, quantos empregados, como é que você vai fazer planejamento de obra, como é que você vai fazer planejamento financeiro, como é que você vai conseguir moldar a sua empresa. Então, era isso que nós aprovávamos com o conselho. O conselho dizia, X de VGV. O conselho que eu falo, OSSA, os quatro acionistas do grupo. Aí, aprovava e a partir dali a gente saía para buscar esses 500, 600, 700 milhões de VGV. Esse era o caminho. Mas não indicava necessariamente um apartamento ou dois apartamentos, nem se relacionava a isso. Perfeito. Essa sigla VGV, ela foi utilizada pelo Ministério Público Federal, uma descrição, uma denúncia, baseada no depoimento que o senhor prestou ao Ministério Público Federal no curso da investigação. Gostaria que o senhor me confirmasse se o uso dessa sigla está correta ou não. Se o senhor concorda ou disse isso no seu depoimento. Como informou Carmine, os diretores da OAS Empreendimentos eram cobrados pelo conselho de administração da empresa de acordo com o VGV, Valor Geral de Vendas, correspondente à soma dos valores decorrentes do potencial de venda de todas as unidades disponíveis de empreendimento. Além disso, disse, se referindo ao senhor, que o fato de ter uma unidade disponível ou não para venda nos empreendimentos da Bancop impactava o VGV. Aí, a conclusão do Ministério Público. Assim, afigura-se evidente que Fábio Ionamini e Roberto Moreira tinham conhecimento que a unidade 164A nunca esteve à venda e, portanto, reservada à Lula e Marisa, já que sua indisponibilidade impactava no indicador pelo qual tais ex-diretores da OAS Empreendimentos eram cobrados pelo conselho de administração da empresa. Essa conclusão faz sentido para o senhor sobre o VGV? Doutora, se o senhor me permite, eu não vou falar sobre a conclusão. Foi isso que o senhor disse no seu depoimento? O que eu disse é que o VGV era aprovado, sim, era de conhecimento e nós éramos cobrados pelo conselho da empresa, os acionistas, pelo total. Quantos de VGV você vai lançar? Significa somatório de cada empreendimento imobiliário, do VGV de cada um. E isso era a meta que você tinha que cumprir no final do ano. Ponto. Segundo, no que diz respeito ao Bancop, todo projeto, uma unidade, duas unidades, cinco unidades ou uma unidade de forma isolada, ela compõe o VGV total do empreendimento. Então, sim, quando você analisava o projeto Bancop ou qualquer outro projeto, é a soma de cada unidade individual que chega a esse valor geral de venda de um projeto e a soma de todos os projetos é que chega a esse valor geral de vendas da companhia no ano. Foi isso que eu disse. Mas olhando, o senhor não disse, olhando o VGV, eu sei que uma determinada unidade não está à venda? Não, não tem como. Num projeto de 100 milhões, 200 milhões, se olhar uma unidade isolada, você não tem, porque às vezes, de um mês para o outro, muda a tabela, a tabela de venda muda. Então, olhando a unidade, a gente não tem como dizer isso. De forma isolada. É muito, muda muito. Um cliente compra uma unidade hoje no estande, ele sai. Três dias depois, o cheque dele que ele deu de entrada no sinal dentro do estande não foi compensado, essa unidade volta. É muito dinâmico o processo. Apesar de não ser a sua função normal, como na época em que era presidente da OAS Empreendimentos e nunca ter ido visitar um empreendimento pessoalmente, se um acionista do Grupo OAS lhe pedisse para visitar um empreendimento, o senhor iria? Ou lhe mandasse visitar um empreendimento, o senhor iria? Doutora, durante todo o meu período na OAS, sempre que nós fizemos visitas aos empreendimentos, eram visitas técnicas, visitas de olhar como estava o andamento do empreendimento. Eu nunca visitei nenhum empreendimento a pedido de nenhum dos sócios para ir. O que eu posso dizer à senhora é que a OAS era uma empresa que tinha donos e que tinham os acionistas e que se eles mandassem alguém fazer alguma coisa, não necessariamente eu ou qualquer outro diretor da empresa, sim, teria que visitar. Fazia parte do cargo, fazia parte da função. A OAS Empreendimentos era uma empresa que tinha donos, não era uma empresa de capital aberto que você pudesse recusar. Uma última pergunta só, senhor Carmine. Durante todo o tempo que o senhor trabalhou com o senhor Fábio Ionami na OAS Empreendimentos, o senhor viu ou ficou sabendo de qualquer conduta do senhor Fábio irregular, inadequada, ou mesmo estranha, antiética, que desabonasse o senhor Fábio pessoal ou profissionalmente? Durante o tempo que eu trabalhei com o Fábio, primeiro ele na OAS Empreendimentos, depois Fábio, como executivo da OAS Investimentos, eu nunca soube de nada que ia desabonasse a conduta de Fábio, nem tão pouco que ele não fosse um cara ético, muito pelo contrário, Fábio sempre foi um cara ético. Obrigada, sem mais perguntas, excelente. Outros defensores em Salvador têm perguntas? Tenho sim, excelência. Defesa de Paulo Gordilho. A testemunha, boa tarde, senhor Carmine. O senhor informou que trabalhou na OAS Empreendimentos e ficava à frente da direção desta empresa até dezembro de 2013. 13 de dezembro, na sexta-feira, foi meu último dia. Ok. O senhor conheceu o senhor Paulo Gordilho? Conheci na OAS Empreendimentos. Qual carro que ele exercia? Ele entrou na empresa como diretor técnico, que era o responsável pela parte de orçamento, acompanhamento dos canteiros de obra, depois ele virou diretor de engenharia, juntou tudo, orçamento e engenharia com ele, ele virou diretor de engenharia, diretor técnico, ou seja, com a área de orçamento, depois, já no final da minha, do meu período, ele ficou apenas como diretor de orçamento. Ok. O senhor pode dizer, hierarquicamente, o senhor Paulo Gordilho ficava abaixo do senhor? Sim. Enquanto eu estava na OAS Empreendimentos, sim. O senhor pode informar, qual o conceito profissional de Paulo Gordilho na OAS Empreendimentos? Paulo Gordilho era um excelente profissional, não só na OAS Empreendimentos, mas até pela propriedade dele. Ele era um cara extremamente experiente na função e uma pessoa muito correta, ética e correta. Não tinham o que dizer dele. Mais perguntas, Sérgio? Outros defensores? Não, não tem mais outro. Os defensores aqui têm complementação, então, doutora? Eu tenho uma pergunta de silêncio. Pela defesa de Fabio Ionamini. Algumas complementações. Muito boa tarde, senhor Carmini, tudo bem? Tudo bem. Em complementação a algumas perguntas já realizadas pela minha colega Carolina Fonte, eu gostaria que o senhor esclarecesse, o senhor já disse aqui, assim como disse, já disse aqui em resposta ao Ministério Público Federal, como já havia dito também durante o seu termo de depoimento em fase de investigação, que a OAS estava buscando entrar nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília por volta dos anos de 2008 e 2011. O senhor foi bastante expresso, inclusive, hoje mesmo ao dizer que foi realizada uma reunião na presença de Fábio, Luiz Pett, o senhor e Léo Pinheiro a respeito do empreendimento Bancop. Até aqui o senhor confirma todas essas minhas referências aos seus depoimentos? Não, doutor. O que eu disse foi o seguinte. Numa reunião com os acionistas da empresa, onde estavam presentes diversas pessoas, o doutor Léo Pinheiro comentou da oportunidade que poderia ser o Bancop, visto que a OAS Empreendimentos estava tentando sair do mercado de Salvador e entrar em outras praças, e aí foi marcada uma reunião no Bancop, em que Fábio, Onamini e Luiz Pett foram a essa reunião comigo. Nessa reunião em que o doutor Léo Pinheiro falou dessa oportunidade, tinha muita gente presente, não só o Fábio e o Luiz. No Bancop, quem foi, fui eu, Luiz Pett, fomos eu, Luiz Pett e o Fábio e Onamini. Ok, então fora essa... Muito obrigada pelos esclarecimentos, senhora Carmine. Então, fora essa reunião, na qual havia uma série de pessoas presentes, o senhor Léo Pinheiro, alguma vez chegou ao senhor e disse e pediu que fosse ao Bancop e que efetivamente, independentemente de qualquer outro fator, fizesse, efetuasse a transferência de todos os empreendimentos do Bancop para a OAS Empreendimentos? Não, nunca, doutor. Até porque, como eu já disse aqui, o Bancop tinha diversos projetos. Nós fizemos, eu acho que seis ou sete projetos, não me lembro aqui, mas não foram todos. E a própria presença da área financeira, a própria presença da área comercial e todos os comitês com toda a área jurídica, área de vendas, marketing e engenharia, já indica que tinha um processo a seguir. Nós só fazíamos projetos que dessem viabilidade com o Bancop ou sem Bancop. Portanto, não foram nem sequer todos os empreendimentos do Bancop que foram assumidos pela OAS Empreendimentos, correto? Não. Até 2013, enquanto eu estive lá, não, doutor. Perfeito. Em algum momento foi pedido ao senhor, por alguém dentro da OAS, do grupo OAS, ou pelo próprio Fábio Ionamini, que atendesse os interesses específicos do senhor Vacari? Nunca. Por ninguém, doutora. Principalmente por Fábio, que não era competência dele, ele era diretor financeiro. Havia alguma intenção, senhor Carmini, ao assumir ainda que poucos empreendimentos da Bancop, de auxiliar de qualquer forma o senhor Vacari ou indiretamente o Partido dos Trabalhadores ou o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Doutora, a decisão de entrar nos projetos do Bancop, ela era técnica. Ou seja, o projeto tinha que ter viabilidade financeira. Senão, não se sustentava e nós não entraríamos no projeto. Em algum momento, a OAS Empreendimentos utilizou dinheiro advindo da Petrobras ou de qualquer outra empresa pública relacionada à construtora OAS para a construção dos empreendimentos? Doutora, nós nunca tivemos nenhum relacionamento com a Petrobras, nem também nenhum relacionamento direto com a construtora OAS. O nosso relacionamento era OAS Empreendimentos, em cima da OAS Empreendimentos, OAS Investimentos, em cima da OAS Investimentos, OSSA, que era a holding do grupo. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, senhor Carmini. Mais uma última pergunta. O senhor recebeu alguma informação ou algum pedido quando dessas conversas iniciais, ou mesmo, inclusive, quando da assunção de alguns empreendimentos da Bancop pela OAS Empreendimentos, no sentido de que uma unidade específica deveria ser preservada para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais especificamente, um triplex no edifício Solares, no Guarujá? Não, doutora. Não tenho mais perguntas. Excelência. Muito obrigada, senhor Carmini. Os demais defensores. Sim, senhora. Boa tarde, doutor Carmini, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia Lula da Silva. Boa tarde, doutor. Essa denúncia faz referência a três contratos firmados entre a construtora OAS e a Petrobras, que são relacionados à refinaria Abreu e Lima e à refinaria Getúlio Vargas. O senhor tem conhecimento a respeito desses contratos? Não, doutor. Nunca ouvi falar deles. O senhor não teve nenhuma participação, não tratou de nada relativo a esses contratos? Doutor, eu trabalhava na OAS Empreendimentos, a parte de incorporação imobiliária. E eu ficava em Salvador. Muito bem. O senhor tem conhecimento da existência de alguma vantagem indevida proveniente desses três contratos? Não, doutor. O senhor tem conhecimento de que algum recurso proveniente desses três contratos tenha sido, de qualquer forma, utilizado pela OAS Empreendimento para o empreendimento chamado Solares, no Guarujá? Não, doutor. O senhor pode dizer, por gentileza, qual foi a forma de financiamento da aquisição dos direitos dos Solares e da construção do condomínio? Quer dizer, qual foi a fonte de recursos que a OAS Empreendimentos utilizou para essa finalidade? Doutor, todo o projeto da OAS Empreendimentos, não só esse, mas como todos os outros que nós fizemos, era um misto de financiamento bancário, nós íamos ao banco e financiávamos, e a complementação, que era o que se pagava, o SINAL, essas coisas que se pagavam no projeto. Mas, eu posso dizer ao senhor que o grosso de qualquer projeto imobiliário é financiamento bancário. As unidades do condomínio Solares foram dadas em garantia em relação a essas transações bancárias que originaram os recursos para a construção do empreendimento? Doutor, eu não posso lhe dizer de forma precisa, porque isso eu tinha uma área financeira, que é quem fazia todo esse trabalho junto aos bancos. O que eu posso dizer ao senhor é que no mercado imobiliário, em geral, quando se faz o financiamento à produção, as unidades decorrentes do empreendimento ficam em garantia até o pagamento pela construtora, pela OAS Empreendimentos ou pelas incorporadoras da dívida. Perfeito. Então, quer dizer, se num determinado empreendimento as unidades foram dadas em garantia a alguma entidade financeira, isso significa dizer que há um evidente atrelamento entre esta unidade financeira, o estabelecimento financeiro e aquele empreendimento. Todo projeto imobiliário, doutor, que conta com financiamento à produção, o banco só libera o financiamento se as unidades do empreendimento estiverem em garantia. Perfeito. Quando existe uma situação dessa natureza, também há, por parte da entidade financeira, um acompanhamento mais próximo do empreendimento? O normal, doutor, em todo empreendimento é que o agente financiador faz medições frequentes para saber se a obra está avançando, se realmente o dinheiro está sendo gasto financiado na obra, para que ele possa ir liberando as medições. Perfeito. É esse ponto que eu queria chegar. Quer dizer, esse acompanhamento, essas medições também dizem respeito à própria utilização dos recursos financeiros no empreendimento? Sim, doutor. Sim. Perfeito. Em todos os processos que têm financiamento bancário, sim. Perfeito. Em relação especificamente aos solares, a OAS Empreendimentos recebeu algum tipo de questionamento da instituição financeira ou das instituições financeiras envolvidas sobre a utilização de qualquer recurso ilícito no empreendimento? Doutor, durante o período que eu estive na OAS Empreendimentos, nós nunca recebemos nem desse empreendimento nem de outro qualquer empreendimento esse questionamento. Perfeito. Fora o acompanhamento da entidade financeira que estava originando os recursos, quer dizer, quais os outros órgãos de controle que a OAS Empreendimentos tinha? Para o acompanhamento da obra, doutor, o senhor quer dizer? Não, em geral, quer dizer, a empresa OAS Empreendimentos, o senhor sabe declinar os órgãos de controle que a empresa tinha, os órgãos de controle interno? Não, nós tínhamos reuniões frequentes com a área de engenharia, o financeiro da empresa acompanhava para e passo a ida de recurso para a obra, para que a gente, obviamente, a obra não saísse do planejado. Eram cada área, a área comercial, a área financeira e a área de engenharia, elas se conversavam para que o orçamento aprovado naquele business plan que eu falei no início fosse cumprido, batesse com o executado. O senhor tem uma ideia, pelo menos de grandeza, de quantas pessoas participavam desse controle sobre o fluxo financeiro no empreendimento? Ah, doutor, sim. Não tenho ideia, mas era muita gente. Ideia de grandeza? 10, 20, 50, 100? Há mais 50 pessoas. Eram várias áreas, a área de engenharia, a área de obra, de acompanhamento de obra lá na ponta, a área financeira. Era muita gente, doutor. Perfeito. Então, o senhor sabe dizer se a empresa tinha algum tipo de auditoria externa? Sim, claro. Nós éramos obrigados a ter auditoria externa. Certo. No período de 2009 a 2014, o senhor se recorda qual era a empresa de auditoria externa que fazia o trabalho em relação à companhia? Doutor, se não me engano, a 2014 eu não sei, porque eu saí da empresa em 2013, mas em 2012, 2013, se não me engano, era a Ernest Young. A Ernest Young, ou qualquer outra empresa de auditoria externa, fez qualquer tipo de questionamento sobre a utilização de recursos indevidos pela companhia? Que eu me recorde, não, doutor. O senhor não fez nenhuma resposta, não teve que prestar nenhum esclarecimento específico à empresa de auditoria sobre a utilização de recursos indevidos? O relacionamento com as empresas, com a empresa de auditoria era feita pela área financeira. Ela é que tinha a responsabilidade de tratar com a área financeira. Porém, eu nunca respondi nenhum questionamento a esse título. O senhor, como presidente da empresa, numa situação, numa hipotética situação como essa, o senhor seria, evidentemente, comunicado? O normal, o lógico é que sim, doutor. Eu nunca fui comunicado disso. Perfeito. Em relação, eu queria voltar um pouquinho, quando a OAS Empreendimentos assumiu algumas obras, alguns empreendimentos da Bancop, o senhor, respondendo a uma questão de uma colega advogada, disse que foram em torno de cinco ou seis. É esse o número? Eu acredito que sim, doutor. Pode ter sido um ou outro a mais, mas não foram todos os empreendimentos da Bancop, doutor. E o primeiro não foi o Solaris? Não, 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 não. Acho que o Solaris pode ter sido o quarto. O primeiro foi um projeto, que eu me lembro bem, em Autos de Butantã. Era no bairro do Butantã, em São Paulo. Perfeito. O senhor sabe dizer se outras empresas também, além da OAS Empreendimentos, outras empresas também assumiram empreendimentos da Bancop? Quando nós estivemos a primeira vez no Bancop, já tinham outras empresas também buscando empreendimentos do Bancop. Eu não sei nem dizer quantas, nem quais empreendimentos. Mas o que eu me recordo é que sim, tinham outras empresas também que tocaram empreendimentos do Bancop. Perfeito. Ah, e tem uma pergunta aqui no tamanho do áudio.